E aí galera, tudo bom? Vou falar um pouco sobre a viagem a Cambará do Sul Sei que tem gente que já se interessou, já vi muitas comunidades de viagem falando sobre o local Mas de repente nunca foi, não sabe muito bem como é Então aqui vão algumas dicas bem simples A viagem pode demorar entre 3 e 4 horas Sendo o caminho mais longo esse de cima, que está sinalizado no mapa E o mais rápido o caminho do meio O caminho para Cambará, saindo de Porto Alegre, é bem tranquilo As vias são em geral bem sinalizadas E o celular com GPS funcionou praticamente o tempo todo sem nenhum problema Isso vale para o caminho que está marcado passando por Caxias Vale pelo caminho que está marcado subindo por Novo Hamburgo Seja indo por Gramado ou não São vias que eu já passei e as 3 têm as mesmas características Porém na Serra, grande parte da estrada é mão única E existe um fluxo relativamente grande de caminhões Então a gente pode acabar ficando preso às vezes Mas vale a pena esperar e ir com calma, até porque a paisagem é linda Outra coisa que pode acontecer Como aconteceu no meu caso, eu fui no inverno, numa época de bastante chuva É uma região que é muito comum ter neblinas e às vezes bem intensas E aí na Serra, com neblina, com mão única e com caminhão Não tem jeito, vai devagar e vai pensando no destino final, sem pressa Assim que a gente chega em Cambará, a gente percebe que é uma cidadezinha bem pequena O acesso para quem vem de Porto Alegre é sinalizado aqui no canto esquerdo pelo mapa E é o acesso pelas avenidas de Tulivargas, que é a nossa referência na cidade toda Ela vai passar no posto de gasolina, na igreja, vai dar acesso aos mercados e qualquer lugar que a gente precise ir O acesso para o cânion de Itaimbézinho se dá pela rua da tradição Que a gente acessa pela avenida principal É a rua onde tem um posto BR, tem um campo de futebol Até o momento tinha um barri sul aqui na esquina Então é uma rua bem fácil de deslocalizar Pelos mapas locais da prefeitura e do site Dá a impressão de que o cânion é perto, mas não é Essa rua da tradição, ela é um acesso de terra E o cânion fica uns 15 quilômetros É um bom chão para se percorrer Mesmo na época de inverno, com chuva Eu fui depois de duas semanas de chuva e ainda estava garoando E mesmo com muita lama, o acesso era tranquilo O chão, a rua tem bastante pedra, rochas e não gera grandes poças de lama Nem muita lama solta Então o acesso é relativamente tranquilo Sem problema de ir de carro O Itaimbézinho fica localizado no Parque Nacional dos Aparados da Serra E o acesso é pago O valor da entrada foi 6 reais por pessoa E o carro se encaixa no estacionamento De lá a gente pode acessar a trilha do cotovelo e a trilha do vértice A trilha do cotovelo tem 3 quilômetros E é onde a gente vê a maior extensão dos cânions Já a trilha do vértice a gente pode ver uma bela queda d'água Também existe no parque a trilha do Rio do Boi Que é uma trilha que tem acesso por baixo dos cânions Porém não está aqui nesse vídeo E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.